Os nazarenos, uma força policial dedicada em tempo integral na busca e, se possível, destruição de Lampião e seu bando, já eram lendários nos sertões nordestinos por suas ações militares. Nesta batalha participaram sob o comando do tenente Manuel Neto. O segundo ponto a ser destacado é que, apesar da longa, dolorosa e sangrenta campanha contra Lampião e da experiência militar adquirida, mais uma vez os chefes militares deram provas de que sua inteligência sempre ficou abaixo dos arrobos da valentia. A raiva, a fúria e a arrogância foram confrontadas com o sangue frio, a paciência e a inteligência de Lampião. Em princípio de janeiro de 1932, na Fazenda Maranduba, no sertão do Sergipe, Lampião repetiu o fato militar da Serra Grande em 1926 ao derrotar uma numerosa força militar integrada por famosos combatentes contra o cangaço. Na opinião de um desses destacados militares, o tenente Manuel Neto, da Força Pernambucana em Maranduba, ele disse, nunca tinha visto tanta bala como eu vi ali. A intensidade do tiroteio travado entre Lampião e seu bando e as forças militares foi de tal intensidade que um contemporâneo dos acontecimentos registrou o fato desta maneira. Uma coisa que foi muito comentada e com curiosidade foi que no local em que aconteceu o fogo de Maranduba, durante vários anos, das árvores e dos matos rasteiros não ficaram folhas. Tudo era preto como se tivesse passado um grande fogo. As árvores ficaram completamente descascadas de cima abaixo de balas. Tal como ocorrido em Serra Grande, Lampião preparou uma emboscada com o objetivo de liquidar de uma vez só todo o efetivo militar. Mais uma vez, os chefes da Força Policial subestimaram a competência de Lampião e acreditaram que a superioridade que tinham em homens e armas seria um fator de desequilíbrio na batalha. Alguns historiadores tentam minimizar a vitória obtida por Lampião depois de uma feroz batalha, admitindo apenas de que no final das contas houve perdas humanas tanto entre os cangaceiros como entre as forças volantes, porém com maior prejuízo para estas. Para que se tenha uma ideia do que representou esta batalha para ambos os lados e para a história das lutas sociais do Nordeste, dois pontos devem ser ressaltados. O primeiro ponto importante refere-se à participação nesta batalha dos aguerridos e temíveis nazarenos. Os nazarenos, uma força policial dedicada em tempo integral na busca e, se possível, destruição de Lampião e seu bando, já eram lendários nos sertões nordestinos por suas ações militares. Nesta batalha participaram sob o comando do tenente Manuel Neto. O segundo ponto a ser destacado é que, apesar da longa, dolorosa e sangrenta campanha contra Lampião e da experiência militar adquirida, mais uma vez os chefes militares deram provas de que sua inteligência sempre ficou abaixo dos arrobos da valentia. A raiva, a fúria e a arrogância foram confrontadas com o sangue frio, a paciência e a inteligência de Lampião. Rodrigues de Carvalho chegou a afirmar, analisando estas e outras batalhas que Lampião tinha praticado, faz sanhas de deixar muito curso de Estado Maior com água na boca. No caso específico de Maranduba, o historiador Rodrigues de Carvalho não hesita em afirmar que, apesar da superioridade em homens e armas por parte das forças militares, Lampião demonstrou uma superioridade tática sobre os seus adversários. Escreve ele, e a verdade deve ser dita. Quem primeiro abandonou o campo da luta foi a força, e mais adiante ele diz O fato é que durante a extensão da tremenda refrega, que foi por toda a tarde, pode dizer-se sem medo de cometer injustiça, o domínio da situação pertenceu ao ardiloso Facínora. Estava todo o tempo, como se diz vulgarmente, cerrando de cima. O cangaceiro Ângelo Roque, o Labareda, que participou nesta batalha, em depoimento prestado a Estácio Lima e publicado no livro O Mundo Estranho dos Cangaceiros, descreve o que aconteceu neste dia. Nós chegamos na catinga de Maranduba, por volta de meio-dia, e tratamos de descansar e fazer fogo para os de comer e nós almoçar. Mas a gente não se descuidava um tico, e nós sabíamos que as rolandes andavam perigosas. Enquanto nós descansávamos, botemos emboscada forte, de dez cabras, para atacar os macacos que se aproximassem. Nós conheciam os terrenos daquele mundão, parmo a parmo, os macacos não sabiam tanto como nós. Todo buraco, pedregui, levação, pé de pau, para o perto, nós sabiam de oi fechado, e podia tirar de pontaria sem ser vistado. Nisso vem chegando, das maiores macacadas que tivemos que enfrentar, e os comandantes todos de disposição, mané neto, que os cangaceiros também chamavam de mané fumaça. Também veio Odilon, Euclide, Arconso e Afonso Fro, também um Nogueira. Nesse bocadão de macaco estava um capitão ou tenente do exército. Diziam os povo aqui que ele era duro de roer, e era mesmo. Brigava com uma gente grande, e marvado com um menino, mas porém valente como um capeta. Essa força toda dos macacos se pegou, mas nós, lá na Marantuba, nós era trinta e dois cabra bom, capitão Virgulinho tinha de junto, nessa brigada, os príncipa cangaceiro, Tarvergínio, Zequiez, Ebaiano, Espedo, e seu criado Labareda. Dos maiorá, só fartava mesmo Curisco, que sempre gostou de trabalhar sozinho, num grupo escondido de cangaceiro, mas sua mulher Dadá. Briguinha na Marantuba a tarde toda, e nós com as vantagens completas da posição, pois os macacos não podiam ver nós. A volante de Nazareno deve ter morrido quase toda. Caiu também matando de uma vez uns do Frô, que se bem me lembro, foi Afonso. Um padre Lampião chegou pra adjunto do finado e abriu de faca a capanga dele, e achou um pabé que tinha escrito um decreto, dizendo que já tinha dado 24 combates com o Padre Lampião. Veio morrer no 25. A avalia que tivemos nessa brigada foi um esconderijo. Moreno e três cangaceiros ficou baleado. Uns estragos que fizemos nessa brigada foi danada. Maté macaco de horror. O depoimento de Labareda e de outros testemunhos da Batalha de Marantuba, alguns pontos devem ser destacados. 1. O completo conhecimento que Lampião e os cangaceiros tinham do terreno onde foi travado o combate. 2. A competência tática de Lampião em contraposição e a incompetência dos chefes militares. 3. A participação dos nazarenos, comandados pelo tenente Emanuel Neto, um veterano nas lutas contra Lampião e o cangaço. 4. As baixas entre nazarenos, seis mortos e oito feridos. 5. As baixas entre os cangaceiros, três mortos e quatro feridos. 6. Um detalhe importante. As tropas militares eram superiores em números, na proporção de três para um. Enfim, a Batalha de Marantuba constitui-se num acontecimento invulgar na história recente do Nordeste. Na opinião de Rodrigues de Carvalho, este combate pode ser considerado como sendo o mais reinido e porfiado de todos os chefes armados desta controvertida campanha contra o banditismo no eixo Sergipe-Bahia. Foi uma chacina horrível pelas deploráveis consequências que tivera para as forças legais empenhadas no combate. O número de baixas fatais foi muito grande, exagerado mesmo, em relação ao número de combatentes empenhados na refrega. Diante da tragédia que significou desta derrota das forças militares diante de Lampião e seu grupo, a historiografia oficial tenta minimizar o fato. Música Música